Bem-vindo na novela que é a minha vida! Oi, isso é um vídeo sobre o meu canal. Uma semana e meia, mais ou menos, atrás, eu botei um vídeo para falar com vocês o que você quer nesse canal, o que você quer, que é só o efeito Mandela, o que você quer, mas histórias pessoais também. Mas eu não ouvi muito comentário no português, no vídeo português. Eu ouvi comentário na inglês, eles geralmente falam, faça o que você se sente com você, o que com você, com quem que você se sente bem. E outros falaram, você pode falar sobre, ou pode botar coisas sobre a sua vida pessoal também. Nós queremos ver o que está lá na Bélgica, como está lá na Bélgica. Pronto, um rapaz falou, por que você não bota as coisas pessoais num outro canal? Isso é muito difícil, isso é quase impossível, porque eu já tenho dois canais já. É muito difícil, muito trabalho fazer os dois canais. Mas eu tenho uma vida pessoal com minha família, eu tenho um trabalho e estou agora pronto para ir no trabalho. Então, é muito difícil, não vai dar. Então, eu fiz uma coisa diferente. Você vê as fotos que eu boto nos vídeos, quando você está vendo, ele botou um vídeo, tem uma foto lá, chama thumbnail. Isso tem os títulos, tem, por exemplo, a vida continua, life goes on, em inglês. Isso são da minha vida pessoal. Eles vão aparecer de vez em quando, quando tem uma festa, quando tem um conserto, não sei o que, quando eu estou viajando. Os outros vai ter o efeito mandela, o português vai ter em branca, o efeito mandela. O azul escuro é o inglês, mandela effect. E o azul clara, mandela effect, é em holandês. E isso vai ser a diferença, como você vai ver a diferença dentro dos vídeos no canal. Se você não quer ver a vida continua, você não tem que ver o de vez a vez. Também, eu vou botar menos vídeos, porque está muito difícil para mim, está muito cansativo, tem muito trabalho, e tal, e tal, e tal. Então, eu estava pensando em botar um, dois, um mais produzida, mais coisa. Coisa tem um, aqui eu vou fazer umas pesquisas, hoje da noite, para um que fala de Mandela, de efeito Mandela, é lembrar errado ou não lembrar, a minha vista nessa coisa, assim. Talvez um segundo que fala de umas coisas que eu ouvi da Mandela, ou algumas coisas, sei lá. Talvez eu ouvi alguma coisa, eu quero falar sobre isso, isso, isso. Depois eu vou, eu vou falar também, depois vai ser um vídeo para falar mais, né, em mais detalhes. Eu não sei, eu vou ver ainda. Eu espero que você gostou desse vídeo. Botar comentário se você quer, se tem alguma coisa que você não gosta, pode botar. botar, eu vou contar com vocês, com as suas opiniões e tal. Então, eu espero que você tenha esse fim de semana. Tchau.